Forças de ramada revolucionária do povo O assunto não conto sempre com partidos políticos, não tem PAGC, que cada vez mais está na manhã tarde, esse congresso, o processo que tem na tribunal, e se contra esse que eu falei em saio, continua a consumar, é sem risco de participar nas eleições que não vêm. Não houve recentemente líder do PTG que falou como sem PAGC nas próximas eleições para cada ano no país. Não, ele falou, eu comecei a falar, eu falei para dizer uma manga de biaço. Não, é que só ele que pode falar, uma manga de biaço, pode falar, para ver o quê? Mas antes não tinha que falar. E o que aconteceu é que a situação do PAGC gira do mal. Primeiro, existe um militante que evoca como houve violação de guião do PAGC. Guião e que é uma espécie de regulamento eleitoral que pese a ter nesse estatuto. Eles estão chamando guião, mas o estatuto próprio está regulado, está falando de regulamento eleitoral. Bom, se botané, o que é que aconteceu? Cidadão em causa e fala como o PAGC viola o estatuto porque é a prova de guião que contraria o estatuto do PAGC. Tudo bem. Só que é processo conduzido mal porque tem nenhuma intenção política. Para o que é que manda conduzido mal? Na PAGC existe um órgão chamado conferência. É que conferência E tem existido na conferência desde base, secção, setor, visão, pacote, delegados. Essas conferências A hora que tem uma etapa, um processo, E está chamado princípio de aquisição progressiva. A hora que o acto é praticado, tem que acontecer aquele acto no momento em que ele é praticado. Se ele é elegido como delegado na base, na base que tem que recorrer. E na jurisdição interna do PAGC que tem que recorrer. Porque o estatuto do PAGC está obrigada a todos os militantes do PAGC, Esgotar recursos internos, Esse processo dentro do estatuto do PAGC, depois começa a sair para o tribunal. Não vai falar como é escrever para a direção do Conselho Nacional de Júri de São e que responde. Não, o Conselho Nacional de Júri de São pode responder questões de bolão contém. Para dizer que tem matéria consagrada do Conselho Nacional de Júri de São do PAGC, Júri de São tem competência nacional. Então, tem o Conselho Nacional de Júri de São de Rizão, de setor, de base, que está escrito no Instituto do PAGC. Se ele é começado, ele é começado exatamente na base que está concorrendo. E que conferência, desde que ele é candidato a ser delegado, e que conferência tem que recorrer lá. Para poder concorrer lá. É falar Conselho de Júri de São Soma Tribunal do PAGC. Tribunal interno do partido. Sim, a nível de secções, ele tem também esse Conselho de Júri de São. Ele tem. Na PAGC, ele tem desse Conselho Nacional de Júri de São. Ele tem o Conselho Nacional de Júri de São. Esse Conselho Nacional de Júri de São. Ele tem competência a nível nacional. Ele tem o Conselho Nacional de Júri de São. Júri de São Rizão. Se não me estere assim. Ele tem o Conselho Nacional de Júri de São. de secção, de setor e base de tudo. Então se você for começar a questão que a questão tem que resolver lá na base entre o que está no Conselho Nacional de Jurodição, de PSC. Então e quando é que caso? Ele falou como ele recorreu e escreveu para o Jurodição para o Jurodição que respondeu. Ok? Ele respondeu porque ele está no contato como talvez seja competente para responder o que está. Logo é obrigado ele tem que ir para o tribunal. Não. Se a questão tem que responder exatamente aquele processo, porque é um processo que concorre na conferência de base. Logo, se existe essa situação e que a tribunal regional que não resolveu o que está. Que a tribunal que não resolveu. E o tribunal do setor de prova. E o tribunal do setor de prova que ele é de facto é competente para de facto resolver as questões. O que é que eu falava? Artículo 79 do Instituto do PSC. Eu falava com a Conselho Regional de Jurodição e Fiscalização. O que é que eu falava? Se a questão tem que correr nas razões, o órgão competente, sim. Mas se a questão tem que correr na base, ele correr no setor, e também existe Conselho de Jurodição a nível sectorial. Não é? Assim, sucessivamente, toca-te a chica. Então, na base, ele concorre assim. Ele concorre assim. Diretamente para Rizal. Nesse caso, ele tem que recorrer exatamente para o tribunal de prova porque aquele tribunal competente é razão de matéria para resolver o problema. O tribunal regional de Bissau tem que concorrer, tem que ter a competência para resolver a matéria exatamente de talvez que concorra no Congresso. Porque uma coisa que está ali que não tem diferença. O que é que é contestado? O Congresso. O que é que por vez que é outra que é o Congresso? E Conferência de base. O Congresso que é que ele quer começar. O PSTN dentro dele o maior que é chamado Conferência. Qual que é a função do órgão? Qual que é a diferença entre o órgão e o Congresso? Congresso e o órgão na PSC. Conferência e o órgão na PSC. Congresso Congresso tem a legislação. Comitê central como presidente do partido biopolítico Conselho Nacional de Distribuição esses todos órgãos que estão elegidos para o Congresso na PSC. mas também tem questão de conferência conferência está com delegados. Essa que é a diferença? Que não é bílegítima? Que tal órgãos? Órgãos. Essa que é a diferença? Então ele se não decreta não continuidade de conferência porque providência cautelar é que a decisão final providência cautelar é permitida se darão em causa para cautelar um direito que se ele quer fazer é poder considerar e não perder. Mas atenção direito que não cautelar é que é um direito subjetivo é um interesse legalmente protegido para pedir que é é por leite e por também que leite por outra diferença é que o direito subjetivo que seja que é é livre de e de mim é mas é outro direito é um direito e um direito é que tem um direito e tem um interesse legalmente protegido para ver o que é porque tem um interesse mas lei é que tem um interesse que tem um direito de bair mas também é por que é direito porque é por leite e por dê-me que leite porque o direito depende de alguém cala alguém e que delegados que não votam nela para ele pode dizer delegado que não votam ele pode ser delegado para congresso e tem um confusão a nível de ex-statuto leis dentro de partido vou falar bem como e cadê de recorrer a conselho de judicião nacional e tem que se na base conselho de judicião de base que ele próprio concorre porque ele é dirigente de partido marcelino não podia olhar se ele tem boa orientação mas eu não tenho problema eu tenho uma esquadra onde eu posso recorrer logo às primeiras horas se encontrar assim mas eu vi o ministério interior você falou que eu não é um processo desenhado politicamente porque é um processo que não reside para advogados é ser direito mas se eu tenho fins políticos para tij como mandei para retornar regional porque se vai retornar regional é que mandei para um juiz doutor Lassana que está com espírito político não é quer dizer ele vai fazer tomar decisões que é que ele vai tomar nesse caso o ponto de vista de decisões que tomou para ex-juízo que Lassana serviu como uma decisão que tomou que tomou é que tomou porque que Lassana tem que cautelar é que debus que processos entre natural e regional e não foca para razões incompetentes razões de matéria para rebantar para processo para muito bem para ser a nível ainda para não poder sair nesse assunto PSG sem intervenção para tribunal regional impossível eles avançar sem situação de bolão contê soma que falo com alguns militantes e est independente problema de PSG não contou PSG castan de bolão contê PSG se biquinho que está por trás de processos bolão contê que tenham capacidade financeira de suportar processos sim a minha minha advogada com seu processo direito primeiro paga advogados segundo paga recurso terceiro paga subida de recurso quarta paga conferência quer dizer que decisão que o juiz não vai fazer não paga qual é o que tem dinheiro e terão 10 milhões que o santo falou como é que pode pagar a minha com se tem mal e que é valor pequenino então bolão catena meios financeiros paga é processo alguém está por trás é processo muito bem que 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 pode esperar se o PSG organizar congresso não organizar congresso para parte do PSG e consequentemente não realizando eleições para o país no dia PSG na última reunião e terão moção de confiança a direção recentemente ele saiu e chamou atenção falou como é a cata subito em nenhum momento e nem renovação do mandato no artigo 123 evocado ele tem dois números e o número que você falou é o mandato do partido mandato do órgão legislativo que eles que eles elegiram e tem que acabar em 4 em 4 anos duração 4 anos o mandato que nós não falamos é acabar dia 4 de fevereiro do PSG então se acabar dia 4 de fevereiro o número 1 não é o problema aliás suma para o tempo que tem uma nova direção dia 4 de fevereiro aliás pode nova direção 4 de fevereiro mas se uma e passa bom obrigado direção que pode ficar partir de um órgão colegial e te alimentar bom obrigado reforça poder daquela direção que esse mandato acaba que o mandato tem razão número 2 então o que acontece é que a legítima direção é que a fala continua na não é reforça poderes para direção continuando dirigir partido enquanto direção para gérer processo interno de PSG que tem nada a ver que eleição que tem nada a ver a ver que eleição eleição E, propriamente, ele se caducou no dia 4. E, para ele ficar claro, eu sou militante do PSC, mas, pegando o estatuto do PSC, eu percebi claramente que o Espírito, aliás, o PSC próprio, eu não fiz aquilo aqui, o Espírito fala como é, a mim pensa como é dando poderes, é reforçar o poder, porque razão número 2, ele, como é, se o número 1 tem falado, artigo 123, se o número 1 tem falado, ele fala como é, mandato de órgãos seletivos, nesse caso, aqueles que cuidaram, tem duração de 4 anos, o número 1 está bem falado, fim do mandato, para decorrer de que prazo, se estabelece o número 1, então, titulares e que órgãos, aqueles que têm aqui nomes, que mandato, é até manter funções até, com a realização do Congresso, até manter funções, ou seja, ainda continua a praticar actos, que ele é preciso para reforçar esse poder, através de resoluções, e que ele pensa, que ele é que pensa, mas que tem nada a ver com o novo mandato. se uma, um filho de Guiné-Bissau, não se uma jurista, que está preocupado com a situação, se alguém for para o Conselho, e o PSG, qualquer possível solução, que é contra... Não dá para o Conselho do PSG. Opinião nesse caso. Muito bem, nós vamos falar do Conselho, o Conselho, no bom sentido, mas só que uma suma negra é termo, e, 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 o que é que é possível, proposta, para apresentar, para nós sair nessa situação de PSG, sem possibilidade. O PSG tem que realizar eleições, Congresso interno, o que é político de PSG, eu faço isso, Congresso interno, porque o processo de bolão, quando é para o cabo, o que é que tem, o processo de PSG, apenas, e bloqueado, politicamente. Agora, não é um PSG, o PSG, direito do Comandante, autor principal, de bloqueio de processo de PSG, está lá, é civil, e cá, e cá por nós. Nós, a líder saia publicamente, acusa, prenta a pública. PSG, muito bem, muito obrigado, para esse assunto. e iscrição, e não é um PSG, que é um PSG, de que se possa fazer. E aí,